Oi gente, tudo bem com vocês? Com mim está tudo ótimo, graças a Deus. E eu estou trazendo hoje essa delícia, uns bolinhos de focos com flocão de arroz com coco ralado. Então, fica um bolinho sem glúten, sem lactose e você pode escolher o açúcar que você quiser usar. Se você não pode usar açúcar, você pode usar um adoçante em pão, forno em fogão. Aqui eu usei hoje o açúcar mascavo para ele ficar mais coradinho. Você pode usar o demerara, pode usar aquele açúcar da sua preferência. Então, gostou da receita? É muito rápida, muito fácil, muito prática. Vem comigo, vamos lá. Vou usar aqui, eu usei esse medidor aqui, de 200 ml, uma xícara. Agora, se você não tem ele, olha aqui, um copo americano assim, tá vendo? Vou colocar aqui para você ver. Ó, viu? Então, esse medidor, esse aqui bem cheio, se não tiver aquele, use um copo americano bem cheio. Aqui, eu vou colocar mais ou menos a metade de um copo para hidratar. Aqui eu tenho leite de copo para hidratar esse flocão. Esse leite de copo também é 200 ml, né? Então, fica sendo metade do bíblio, 100 ml. Aqui, ó, deixa bem molhadinho, para poder ficar hidratadinho, viu? Ó, como se você fosse fazer um cuscuz. Cuscuz a gente usa assim, para uma medida a metade de líquido. Se você quiser, pode também pôr água ou leite, você não tiver problema com lactose, quiser pôr leite integral, pode colocar. Ou quiser apenas água, também pode, viu? Eu quero colocar leite de coco para ele ficar mais saboroso. Porque ele vai ser de flocão com coco, então, com o leite de coco ele vai ficar melhorinho. Então, o flocão já está hidratado. E aqui, agora, eu vou colocar no ovo. Meio cíclo de açúcar, eu estou usando o mastato, para poder ficar um coloridinho, está mais coradinho, né? Então, você pode usar o de merara, você pode usar o cristal, você pode usar, você não pode com açúcar, você pode usar o adoçante em pó. Então, aqui eu tenho três colheres de óleo, você vai usar o óleo que você quiser, óleo de coco, óleo, azeite, qualquer um da sua preferência, viu? Milho, girassol, aquele que você usa. E agora, eu vou colocar o restante aqui, eu vou colocar o flocão aqui que a gente está hidratado. E também, um pacotinho de coco de 50 gramas. Não sei se vocês estão vendo. 50 gramas de coco ralado. É só esse aqui que a gente vai usar para os nossos biscoitinhos, viu? Eu também gosto muito do açúcar mais caro, porque ele, além do mais, ele tem um gostinho muito grande, né? Então, e ele vai ficar mais coradinho. Então, aqui, ó, não vai estar dando para fazer direitinho, eu vou molhar um pouquinho mais com o leite de coco. Se você estiver usando água, você vai usar a água. Ou o leite integral, o que você estiver usando. Então, olha aqui como ficou. E agora, eu vou acrescentar aqui, uma pontinha aqui de fermento químico. Ó, mais ou menos uma colher de chá. E agora, nós vamos colocar os nossos bolinhos já a levar para a coco. É esse ponto aqui, bem molhadinho mesmo, viu? Ó, tá dando para ver direitinho? Tô achando essa imagem muito branca, não sei o que fazer, viu? Tô achando muito ruim a imagem. Não sei se tá dando para vocês verem direitinho. Ó, olha aqui. Ó, forma assim, parecendo uma cocadinha, ó. Prontinho, meu fono já está ligado e agora eu vou levar para a sala. Essa é uma receitinha, é rápida, é pequena. Mas se você quiser, só a receita vai ser mais, tá bom? Olha aqui, 20 minutos. Ele basta dar uma paradinha, porque, ó, tá vendo como tá assadinho aqui de baixo? Então, tá pronto, porque o coco já é um coco alado. O coco, ele já é cozido, né? Então, o coco já é novo. Então, ó, é rapidinho que os bolinhos estarem prontos. Ó, olha que bonitinho, gente. Não ficaram bonitinhos? E o cheiro bom, cheiro de coco, né? Maravilhoso. Olha só que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para o canal e eu fico muito grata. E você pode compartilhar com quem você sabe que está evitando glúten. Porque essa aqui é uma receitinha sem glúten, né, gente? E a gente vai experimentar, tá bom? Gente, gostaram? Gostaram da receitinha? Vamos ver como é que ficou o bolinho. Como eu falei, não precisa ficar muito corado, porque o fracão de arroz já é pré-cozido. O coco não tem problema, né? Então, basta ele dar uma cozidinha por dentro e já está ótimo. Então, vamos ver como ficou. Olha aqui. Olha isso, gente. Fica muito bom. Ele fica úmido por dentro. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Quero mostrar mais uma vez para você como fica ele por dentro. Dá uma olhadinha. Não fica aquela coisa seca. Então, se você gostou da receita, não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante para o canal e eu fico muito agradecida. E se você está chegando aqui agora, ainda não conhece o canal, eu sou Boba Elenita. Com receitas fáceis, econômicas, saborosas. Tenho várias playlists. Você pode encontrar lá. Playlists sem glúten, sem lactose. Playlists de bolos de vó, de bolos encheados, de sobremesa. Então, tem muitas. Você faz um tour pelo canal e eu tenho certeza que você vai encontrar receitas que você estava procurando e que você vai gostar muito. Então, e cada vez que você quiser ver uma receita dessa que você gosta, você lembrar de uma amiga que sabe que vai gostar ou que evita alguma coisa, compartilhe com ela. Isso é muito importante e eu fico muito grata, muito agradecida. Se inscreva no canal também. E aí, cada vez que eu receber, eu mandar uma receita, ative o sininho de notificação. Aquele sininho preto. Você ativa, tem que perder todas. Aí, cada vez que eu gravar um vídeo, o YouTube te notifica. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Beijo no coração. Eu amo a todos. Seguidores, inscritos, é pra mim. Estão todos aqui no meu coração. Gente, fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. O meu muito obrigada. O meu muito obrigada. O meu muito obrigada.